Autorizado, partiu Viçosa, bateu, gol do Atlético! E é dele, Júnior Viçosa, camisa número 9! Com categoria, com a comemoração, tá dizendo, ó, ninguém tá na frente! Já tá virando moda! Que categoria, hein? Renan foi pra um lado, bola do outro, o Atlético Goianiense abre o placar aqui no Estádio Olímpico, em Goiânia, pra festa da torcida rubro-negra, aqui no estádio e em todo o Brasil! O líder da Série B abriu o placar, um para o Atlético, zero para o Havaí, Kleber Guerra! O Atlético já recupera a posse de bola, já se livrou ali o Jorginho, e o Atlético vem, bom momento! Deixou pro Pedro Bambu, cruzou o Viçosa! Gol! O Atlético! E é dele de novo! Júnior Viçosa, camisa número 9! Mas a jogada todinha ali, apertando a saída de bola! O Jorginho foi na habilidade, o cruzamento de prima, de esquerda, que não é a boa! Sem chance ali pro Renan, o Atlético Goianiense marca o segundo! Segundo gol em Goiânia, 2 a 0, Kleber Guerra! E mal, né? O torcedor fica na alegria, né? O time tá jogando bem aí, vem ali o Matheus Ribeiro, olha o cruzamento pro Viçosa! Luiz Fernando, gol do Atlético! Luiz Fernando, camisa número 7! Eu falei o Viçosa porque ele tava na sobra! A jogada, olha o corta-luz! O cruzamento certeiro, o Viçosa chamava na entrada da área! O Luiz Fernando mandou com o pé direito, sem chance, sozinho ali pro gol! O Atlético Goianiense amplia aqui em Goiânia! Luiz Fernando, o garotão! 3 para o Atlético Goianiense! 0 pro time do Havaí!